Música Um bueiro tem causado transtorno para os moradores da rua 22 aqui do Jardim Primavera. Eles procuraram um portal Tailândia que veio conversar com os populares. Música O problema é o seguinte, que tem esse bueiro aqui na perda da minha casa, o que acontece? Aqui quando estoura essa parte aqui tudo, alaga aqui tudo, porque o corre é da rua toda. E estoura aqui, é festa, na minha porta aqui, que tem uma bebê aqui de dois anos. Quando ela varra dali, ela vem e quase cai nesse buraco aqui, e outras crianças mais também, né? De acordo com Sirleide, a Secretaria de Obras do município já foi duas vezes fazer vistoria, mas ainda não resolveram o problema. E eu recorria duas vezes na prefeitura e não vieram, estava grávida de oito meses da minha bebê. Minha bebê já foi fazia dois meses, não vieram. Inclusive veio um instrutor de obras, que mexe com obras, olhou duas vezes e não fizeram fazer nada, só promessa. Procurada pelo portal Tailândia, a Secretaria de Obras do município informou que está fazendo coleta nos pontos de visita e avaliando a situação para resolver o problema. Música Música